Se tem uma coisa que eu não consigo tolerar, é a covardia. Assiste comigo esse vídeo. Revoltante. Como é que pode existir pessoas como esta, igual a desse cara de camisa verde, que está em condição financeira melhor, que tem um emprego melhor? Como é que pode passar na cabeça dele que ele é um ser humano melhor do que um zelador? Cara, eu quero ver como é que você agora vai entrar no seu prédio. Eu quero ver como é que você agora, cara, vai entrar pelo elevador. Nenhum vizinho seu aí vai aceitar o que você fez, cara. Nenhum vizinho, nenhum parente seu. O que você fez foi uma coisa muito nojenta, asquerosa. Você pisou no mais fraco, velho. Acabou a água, eu volto de duas e oito da tarde. Então o cano rompeu na bomba e a bomba ficou submersa. E com isso aí ela fechou o corpo e não mandava água para cima. Eu nunca nem tratei mal nem ele, nem a esposa dele. E como já não é a primeira vez, é a terceira vez que acontece. Foi uma baita covardia sua. Já pensou se fosse ao contrário o zelador te xingando? Aí viria a Rede Globo, Estadão, CNN, isto é, a NASA. Eu fui pesquisar sobre o assunto e não é a primeira vez que esse cara de camiseta verde destrata um zelador, um funcionário. Em 2019 ele já se envolveu em outro atrito com outro zelador. Estava com um prestador de serviço que analisou uma reforma que tinha que fazer na quadra. E aí ele já chegou de longe, já começou a me xingar. E aquela pessoa que fica ali entre nós dois, é exatamente a pessoa que veio para fazer a correção na quadra, fazer o orçamento de correção na quadra. Então se não é aquele senhor estar aqui, eu não sei o que teria acontecido. Vem cá, velho, vem cá, na boa. Onde você acha exatamente, onde você acha exatamente que você é um ser humano melhor que qualquer um deles? Onde exatamente? Porque você não é, cara. Você vai perceber, através dos olhos dos seus vizinhos, a besteira que você fez, a idiotice que você fez, cara. Quer saber, velho? Quer saber? Coloque a mão no coração, se arrependa, peça perdão para o zelador que se chama Eduardo, peça perdão para esse cara, velho. Você cometeu um pecado muito feio. Você destratou outro ser humano só porque você é técnico em TI. Grande coisa! E daí? Eu sou policial e nem por isso eu vou sair por aí destratando os outros, velho. Meu, falta humanidade no seu coração. Essa é a mais pura verdade. Infelizmente, segundo os jornais, você não se arrependeu do que você falou. Os xingamentos desse fim de semana, segundo ele, aconteceram porque ao perguntar sobre a pauta d'água no prédio, o zelador teria dado uma resposta em tom de deboche. Anderson disse que não se arrepende de ter feito os xingamentos. Pessoal, vou ficando por aqui. Peço a gentileza que você compartilhe esse vídeo para que esse cara aí de camiseta verde pague uma bela indenização ao Eduardo Zelador aí. Eduardo, você tem meu total respeito e admiração, guerreiro. No meu canal no YouTube, não aceitamos esse tipo de covardia. E graças ao bom Deus, aqui no Facebook, já ultrapassamos aí um milhão de seguidores. Forte abraço a todos! Ah, eu vou postar novidades isso aí no meu Instagram, hein? Segue lá, Renato Parouco Suat. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!